E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui a Jefferson já tá trazendo mais um vídeo de Resident Evil 2, versão com a Claire, tá, galera? No último vídeo, a gente controlou a Sherry e ela pegou pra gente lá uma munição do lança-granada e essa chave aqui, que é a última que faltava. Pelo menos, acredito eu que no baralho só existam esses quatro desenhos, ouro, copas, espada e paus. Então a gente já tinha usado as três. Agora a gente volta pra abrir aquele monte de porta lá que... É... só abre com essa chave, né? Vamos voltando aqui, todo o caminho. A Sherry foi por outro lugar que eu não sei onde é ainda. Nossa, eu deixei aqui... Eu passei por uma planta aqui, eu vou pegar, hein? Eu vou pegar... Olha aqui... Opa! Eita, quase que ele me pegou, hein? Não tinha esse bicho aqui não antes, hein? O jogo tá avançando, galera. Igual no 1. Quando a gente volta no 1, aparecem aqueles bichos verdes lá. Ó, tem outro, ó. Ó o barulho. Olha ele aqui, ó. Parece coisa ruim mesmo, né, galera? Você é doido, bichando igual uma... Uma aranha. Aqui, volta lá pra delegacia. Galera, eu vou começar de trás pra frente. Essa é uma das portas que não abria, então... Eu acho bacana desse jogo, galera, é ela ficar olhando pro bicho que ela matou, ó. Ó, ela vai andando, mas ela continua... E agora que ela parou, tá vendo? Ó, ela olha. Vai acompanhando, esse eu acho muito legal. Sala da autópsia. Cara, deve estar sinistro aqui dentro, vamos ver. Meu, olha o que é de zumbi aqui no chão, mano. Parece um necrotério. Olha. Essa outra aqui também... Essa aqui, a cor tá diferente. Vai acontecer alguma coisa com essa porta aqui, ó. Ó, se vocês repararem, a nitidez dela é diferente de todo o resto do cenário, ó. Até o trinco da porta. É assim que eu consigo identificar o que mexe, o que não mexe. Igual esse armário aqui tá aparecendo que mexe, ó. Aí. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Opa. Xiii, Maria. Agora deu ruim, hein, galera. Caraca. Imagina eu jogar isso aqui só com a pistolinha, cara. Porra, meu. E tem um deitadão aqui ainda, né, que... É muito corpo. Ela olha pra um lado, ela olha pro outro, ó. O meu life ainda ficou... Ainda tá bom. Que sorte. Não tem nada. Bom. Então, eu acho que a gente veio aqui somente mesmo pegar esse cartão, né? Aqui não tem nada também. Aqui também não tem mais nada. Então, acredito que é lá onde a gente energizou o quadro outro dia, no outro vídeo. É pra cá, é pra cá. Acho que é pra cá. Ah, é aqui, ó. Trava elétrica, então. Acho que o cartão é aqui mesmo. É isso mesmo, galera. Então, agora vamos ver. Ó, aquelas portas bem... A trava... Tá bem... Protegida, né? Vamos dizer assim. Uma metralhadora e uma bolsa. Com a bolsa lateral eu posso carregar mais itens. Ó, que bacana, galera. Deseja que parte-se com a metralhadora ou com a bolsa? Lógico que primeiro com a bolsa. Que aí agora a gente vai conseguir carregar mais itens. Que aqui parece que tem bastante item, galera. Vamos lá. Deseja que parte-se, sim. A bolsa lateral está sendo equipada. Cadê a bolsa lateral? Ah, tô vendo ali a bolsinha lateral. Ali na cintura dela, ó. Ué, mas é... Ah, adicionou mais dois espaços, é? É isso? Nossa, galera. Eu nem reparei se era isso mesmo. Mas eu acho que foi isso mesmo. Como é que é? Eu não li aqui direito. Eu vou ler de novo. Uma metralhadora. Acho melhor deixar para o Leon. E aí, galera. Deixa o Leon. Será que se eu pegar aqui afeta o jogo? É a metralhadora que eu tô aqui, ó. Com bala infinita. Eu vou deixar ela aí. Então é aqui que pega a metralhadora. Mas de novo, eu fui só na outra porta do lado, dando a mesma coisa. Então tá. Então vamos deixar a metralhadora. Aqui não tem nada. Eu vou pegar só para deixar ela no baú, vai. Agora as balas de pistola eu não vou querer não. Eu tenho que deixar espaço aqui para usar. Tem dois espaços. Então a gente pegou dois espaços adicionais, né? E aqui... Aqui também eu não lembro se eu fui. Será que eu fui aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui é a garagem. Que uma vez eu só dei uma olhadinha e voltei, né? Será que tem alguma coisa aqui, galera? Departamento de Polícia de Recon. Emergência, Disque 911. O freio de mão está solto, mas é bem pesado. Um carro de polícia aqui, ó. Mas não abre. Não faz nada. Tem uma plantinha aqui. Não dá para passar por aqui. Agora eu combino essa planta. E a gente continua com dois espaços aí. Então aqui não tem nada, né, galera? Por enquanto. Mas esse carro aqui... Me parece que ele sai daí depois, hein? Galera, sério. Eu nunca joguei e eu não gosto de acompanhar no YouTube... Antes de eu salvar o jogo. Depois que eu salvo aí eu assisto. Para ver curiosidades, coisas que eu não achei. Coisas assim do tipo. Mas... Quando é a primeira vez que eu estou jogando eu não olho nada. Eu vou na... Vou na... Na cega. Aqui é o que mesmo? A gente abriu até agora uma porta com essa chave, né? Tem mais... Três portas. Eu contei quatro no total, né? Ah, é aqui onde foi a gente energizou aqui... Aquele painel onde a gente passou o cartão. Então aqui também não faz mais nada. Então vamos voltar cada vez mais. Cara, eu tenho que ficar ligeiro porque... Começou a aparecer uns bichos, né? Aqui é outra. Nossa, mano. Cara, as janelas. Galera, é o seguinte. Eu não vou arriscar... Sério. Eu prefiro vir aqui no baú rapidão. Vocês se lembram do negócio lá? Do... Do fio que a gente achou lá atrás? Eu vou colocar ali pra ver o que que acontece ali, mano. Um monte de janela estourada. Eu prefiro voltar aqui no... Nesse bueiro aqui rapidão. E pegar o fio no baú, porque... Eu acho que vai pausar ali. Porque as janelas estão todas abertas, quebradas. Aqui, ó. O baú já é aqui. Então não demorou muito não, vai. Adicionou um minuto a mais no vídeo. Vamos aqui rapidão. Eu nem lembrei, ó. É bom que eu já ponho isso daqui aqui, ó. Certo? E aí... Ó, nossa granada e tal. Aqui, galera. O fio, ó. Certo? Pegamos o fio. É que tá... A gente ainda tem que achar outra metade desse negocinho aqui, hein. Eu nem faço ideia onde é. Eu vou voltar... Agora sim, a gente volta lá. Porque, mano, eu sei lá. Vai vir a pá de bicho. Os corvos, mano, eu acho que é o pior que tem, cara. Pra acertar. Porque... Ele voa, então ele não fica estável numa altura só. Ele desce na altura do chão. Fica na altura do personagem. Depois ele... É um pássaro, né, mano? Aí fica mais alto. Então eu acho que é um dos inimigos, assim, mais difíceis de você acertar. Acho que é o corvo. E no 1... No Resident 1 não é tão difícil os cachorros. Mas, porém, nesse daqui eu vi que ele pula muito. Ele é tipo aquele bicho lá do 1 lá. Ele fica saltando. Aqui é os cachorros. Os cachorros também não ficam no chão. Eles ficam saltando toda hora. Ó. Vamos colocar aqui, galera. Vamos ver o que acontece. Joia! Os fios estão ligados na energia agora. Joia! Já me sinto mais tranquilo. Porque, mano... No 1 já acontece aquelas mãos lá. Aqui devem entrar pra dentro do recinto. Aqui é a outra porta, ó. Que a gente tinha passado direto e não dava pra abrir. Tem uma televisão ali em cima. O que que é isso? Jornais com mais de uma semana. Tem uns armários aqui. Uma mesa. Nossa, meu. Vou pegar porque, tipo, pra saber se tem outra coisa na mesa, você tem que pegar essas coisas que tá na mesa, assim. Senão não dá pra saber se tem outra coisa. Porque ela vai ficar sempre mostrando o mesmo item, entendeu? Vamos dar uma olhada nesses armários aqui. Não há nada aqui dentro. Nada aqui dentro. O que é isso aqui? Nossa, cara. Duas beliches e tem um zumbi aqui no chão. A sua garganta e abdômen foram arrancados. Ô, louco. Eu tô vendo aqui munição do lança-granada e um papel na outra cama aqui, na outra beliche. Diário do Vigia. 11 de agosto. Finalmente eu tive a chance de ver o céu azul pela primeira vez em tanto tempo, mas não foi o bastante para me animar. Eu fui repreendido pelo chefe por ter abandonado minhas obrigações enquanto estava na torre do relógio. Só tem uma coisa que ainda não entendo. O chefe pareceu mais bravo pelo fato de eu estar na torre do relógio do que por eu não estar cumprindo os meus deveres. Por que é que o acesso à torre do relógio foi proibido, afinal? 5 de setembro. Eu falei recentemente com um velho que trabalhava no depósito de lixo. O nome dele é Thomas. Ele é um homem calado e parece que realmente adora xadrez. Ele gosta tanto que chegou a fazer uma chave especial e uma tranca em forma de peças de xadrez para uma porta do depósito de lixo. Nós marcamos de jogar xadrez amanhã à noite. Só consigo imaginar o quanto ele deve ser bom. Uma coisa que me incomoda em relação a ele é a forma como ele sempre fica se coçando. Ele tem alguma doença de pele ou é apenas grosseiro. 9 de setembro. Thomas é um jogador muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que ele era um jogador razoável, mas ele se saiu muito bem me humilhando. A única coisa que eu acho que se compara as suas habilidades no xadrez é o seu apetite. Tudo que o cara fazia era falar em comida durante o jogo inteiro. Ele me pareceu razoavelmente saudável, mas ele não parecia muito bem. Imagino se ele está ok. 12 de setembro. Meu, que arquivo grande, galera. Estou quase parando de ler. Eu ia jogar xadrez com Thomas de novo, mas tivemos que cancelar porque ele não estava se sentindo muito bem. Ele passou aqui para me visitar, mas eu pedi para ele voltar e descansar. Desde que ele começou a parecer literalmente um morto vivo. Ele insiste em dizer que está bem, mas sei que ele está realmente com problemas. Falando nisso, eu não tenho me sentido muito bem ultimamente. Que relato grande, hein? Nossa, não tinha nada demais aqui, só isso. Eu achei que tivesse, assim... Uma coisa mais importante para o decorrer do jogo, sabe? Aqui nos armários também não abriu nenhum. Achei que tivesse alguma coisa mais interessante aqui. Vamos retroceder um pouco mais. Faltam duas portas ainda para serem abertas com essa chave. Mesmo assim, eu passo longe da janela, porque o negócio é meio esquisito. E agora eu tenho o quê? Um espaço? É, tenho um espaço livre. Acho que aqui não vai acontecer nada, né? A gente já fez tudo o que tinha que fazer aqui, creio eu. Eu não deixei nada, acho que no cofre. Não, porque nem abre mais. Gente, agora eu não lembro onde são as outras duas portas. Eu vou voltar por aqui, tá? Certo, aqui eu estou voltando pelo lugar onde ficou o helicóptero, né? Então, eu vou ter uma sala do baú ali próximo do helicóptero. Eu acho que era para ter ido pelo outro lado, hein? Tá, vamos aqui. Vamos aqui pelo seguinte. Eu preciso me desfazer de algumas coisas aqui guardando. Vamos lá. Primeiro lugar é esse daqui. Segundo lugar é esse daqui. E galera, é o seguinte. Vamos logo lá colocar essas peças. Essa eu acho que não vai dar para colocar agora. Vamos levar para ver se dá. Se ela comenta alguma coisa, né? Não sei. Às vezes o personagem fala alguma coisa que dá uma dica para a gente saber onde tem que ir. Seria lá na sala do chefe, né? Vamos aqui. Fica atrás da poltrona dele, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos. Olha aí, ó. Já mudou até a paisagem do negócio. Da cobra. Da cobra. Olha só que foi espalhando pelo jaguar e venenando. Certo. Será que vai colocar o pedaço? Olha lá. Você não precisa usar isso agora. Não é que não precisa. Aqui está faltando uma parte, né, galera? Agora, onde será que está isso aí, hein? Bom. Agora a gente vai ter que descobrir, né? E também o que será que tem aí, né? Deixa eu ver. Eu tenho dois espaços. Meu, eu não estou entendendo aqui. Sabe que eu não entendi ainda aquele negócio da bolsa? Ó, eu já andei tudo aqui. Ah, aqui tem uma sala, ó. Police Station. Piso 1. Piso 2. Falta o piso 3, ó. O último andar lá em cima. É isso? Eu acho que é isso, né? Vamos ver. Eu vou deixar aqui o... Esse pedacinho aqui, né? Da pedra. Vamos ver. Vamos ver. Tem bicho aqui, galera, ó. Olha os passos. Opa. Ele já estava aqui, ó. Eu vou descer aqui as escadas. E ver se eu acho as outras duas portas. Estava faltando que... Tem um formato de paus. Estou por baixo agora, né? A gente estava lá em cima. Porque eu voltei lá para onde ficava o helicóptero na sala do chefe. Eu realmente não lembro, galera. Para lembrar, sim. É mó treta. Ah, tem sim uma porta aqui que a gente não conseguiu abrir. É essa? Não é essa, não. Não, não é essa, não. É no final desse corredor aqui. Aí o bicho me atacou, eu lembro. E aí tinha uma porta ao fundo e a gente não conseguia ter acesso. É isso mesmo. Aqui, ó. Tem mais uma planta vermelha aqui. Eu não vou pegar agora, não. Porque eu não sei o que tem aqui dentro. Isso. Então... Agora só vai faltar mais uma porta. Agora está tendo bastante desse bicho, né? Vixe, ela está andando devagarzinho. O negócio aqui, ó. Olha aqui na parede, galera, ó. Meu, tem que pensar muito... Tem que prestar muita atenção nesses jogos, ó. Olha só esse negócio na parede aqui, ó. Um quadro de um homem com uma carruagem. Aí, ó. A carruagem, a roda é logo uma engrenagem. Então, alguma coisa na roda. Acenda a rainha, o rei e o valete. Assim a carruagem vai começar a correr. Acenda a rainha, o rei e o valete. Ó, tem um filme aqui para a gente revelar. Várias câmeras. Tipo, será que o presidente se pronunciou? Ou delegado, alguma coisa. Deve ter a filmar... Esse filme deve ser da gravação. Acenda o fogo aqui. Ó, galera. A gente vai ter que voltar e pegar o isqueiro. O número 11 já foi gravado. O número 12 já foi gravado. O número 13 já foi gravado. Como assim? E aqui no canto? Tem alguma coisa? Vamos ver essa mesa. Outro spray. Está totalmente quebrado. Não sei o que é que está totalmente quebrado. Só fala que está totalmente quebrado. A gente tem que acender aqui o treco. Então, a gente vai ter que ir lá na sala do baú. Pegar o isqueiro, tá galera? E aí eu já vou salvar o vídeo. Porque já está muito longo. E a gente vai dar continuidade. Na sequência. Eu vou... Eu vou usar um spray desse daqui. Que ela fica andando assim devagar. É muito ruim. Agora sim eu posso pegar a planta. Galera, eu não lembro. Qual que é o save que tem o... Tem onde revela o filme. Tem onde revela o filme. Eu vou salvar o... Vou finalizar esse vídeo lá. Que eu sei que é no andar de cima. Então eu vou subir aqui, ó. Eu vou finalizar lá. Que aí eu já dou sequência pegando o isqueiro. E revelando já esse filme. Para ver o que tem nele. Opa! Eita! Mano, está entrando o zumbi na casa. Está entrando o zumbi na casa, galera. Invasão zumbi. E aqui, hein? Nesse corredor aqui, ó. Está ficando interessante. Não é aqui? Sala dos Star. A sala do baú onde revela o filme é do lado de uma escada. Ah, é aqui embaixo. Essa porta nunca que abre, né? Vamos ver o que que... Quando que a gente vai conseguir abrir ela? Eu acho que é aqui embaixo que os zumbis invadiram, tá, galera? Eu vou pedir desculpa porque a obra aqui na frente de casa continua. Deve estar saindo barulho aí no vídeo. De maquita, essas coisas. Está muito escuro para ver alguma coisa lá fora. Mas eu acho que foi aqui mesmo. Chegamos na sala do baú e save. Eu vou finalizar o vídeo aqui para dar continuidade no próximo. Já ficou muito longo, tá, galera? Então a gente dá continuidade no próximo vídeo. Até porque os pedreiros estão fazendo mal barulho aqui. Se você gostou, já vá deixando logo o seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Vai estar me ajudando a chegar aos mil inscritos, galera. Vai estar trazendo melhores conteúdos para vocês aqui. Também não deixe de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos que eu posto aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.